Para você iniciar uma cultura de feedback, eu acredito que a melhor forma é você começar com o mínimo de processo possível. Ao tentar iniciar uma cultura de feedback na empresa, a minha recomendação é de começar de uma forma muito informal. Então, assim, começar por você mesmo, dando e pedindo feedback aos membros do seu time. E à medida que isso vai evoluindo, você começar a implantar, de fato, processos. Então, chegar para o seu time e falar, olha, a partir de agora, a cada 15 dias, todos os líderes vão fazer feedback um para um com os membros do seu time. A partir de agora, a gente vai ter uma ferramenta para que as pessoas possam dar um feedback assíncrono a qualquer momento. A partir de agora, a gente vai ter uma ferramenta para que todo mundo consiga solicitar um feedback a outra pessoa do time. Então, esses são pontos importantes. Não é nenhum mistério criar uma cultura como essa. O ponto principal é que tudo isso seja liderado pelo exemplo. Não adianta simplesmente chegar, cobrar das pessoas. Você tem que, sim, fazer. E aí, a medida que você faz, você começa a cobrar dos membros do seu time também. E, para finalizar, um ponto que eu gostaria de deixar aqui é que o feedback não é um momento isolado. Ele tem que ser tratado como um processo contínuo. Então, quando você chega para fazer o feedback com a pessoa, na hora de encerrar isso, é importante você deixar claro para ela como é que você pode ajudá-la a melhorar. Você perguntar dessa pessoa o que é que você deve esperar dela na próxima vez que vocês forem conversar, próximo feedback. E também você perguntar a essa pessoa como é que você pode melhorar até a próxima conversa. Então, é deixar essa janela aberta para que exista uma nova interação entre vocês e vocês consigam ver e medir progresso. Esse é o principal. Lá na Inloco, a gente utiliza algumas ferramentas para medir progresso. Uma delas são as pesquisas de clima. Então, a gente manda periodicamente essas pesquisas. A gente separa elas por equipe. Então, não é uma pesquisa pessoal. A pessoa não assina com o nome dela, mas assina com o nome da equipe. A gente consegue ver como é que cada equipe está progredindo ou não. E a gente consegue agir em cima desses dados. Outra coisa são as avaliações de performance individual. Que aí, enfim, cada empresa tem o seu modelo de medir a performance das pessoas. O importante é você ter um histórico. Ver se está havendo progresso ou regresso. E também, um ponto importante para medir isso, é toda vez que você dá um feedback e você depois tem um follow-up. Você escrever um e-mail pra essa pessoa, resumindo um pouco do que vocês falaram, resumindo um pouco do que você espera que essa pessoa melhore e também resumindo o que você pode fazer de melhor pra próxima vez que vocês falarem. Então, assim, ter as coisas registradas é muito importante. Não simplesmente ficar só na conversa. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e baixe o material pra você se aprofundar mais. Obrigado.